Música Mesmo no inverno, a atmosfera de uma floresta tropical é cortada por uma miríade de insetos, muitos dos quais não são nem ao menos conhecidos pela ciência, quanto mais pela população em geral. Porém, os poucos que a população conhece, tem nome e é atribuído a sua forma ou seu comportamento, como o caso do bicho lixeiro, que é este inseto de belo verde e olhos dourados, ou cor de cobre, como neste caso. A explicação para tal nome pode ser dada acompanhando sua vida desde seus pequenos ovos, que são colocados de uma forma muito engenhosa, presa a uma haste, chamada de pedicelo, que está fixo a uma folha, resguardada de seus predadores, mesmo seus irmãos canibais. Após algum tempo, nascerá uma larva, que como todo predador, sai rapidamente à procura de alimento, polgões, coxonilhas, ovos de borboletas e ácaros. E para fazer jus ao seu nome, joga para cima do corpo a carcaça das presas, que serviram de alimento. Além disso, utiliza-se das fibras e da cera protetora, produzida por algumas espécies de polgões e coxonilhas, bem como resíduos encontrados no ambiente. Assim, ele rapidamente recobrirá todo o seu corpo com estes materiais protetores. Ficará em pouco tempo irreconhecível, como uma almofada feita de retalhos. Mas o seu propósito não é apenas o de recolher materiais para se camuflar, e sim, devorar o maior número de insetos de corpo mole e ácaros, para poder crescer forte e sadio, passando por todos os estágios, até chegar à sua fase adulta. E para isso, ele precisa explorar as diferentes formas de vida, as vezes ainda não exploradas por outros predadores, como os polgões e coxonilhas, produtoras de cera e de lã. Pois esses insetos, protegidos por uma camada de cera, não são páreo para suas poderosas mandíbulas forceformes, que usadas de forma muito hábil, lhe perfurará as entranhas para que o lixeiro sugue todo o seu conteúdo. E após revirar sua presa em todas as posições, e sugar-lhe todos os seus líquidos, em muito pouco tempo, o lixeiro deixará apenas uma carcaça vazia. Para o lixeiro, viver em uma folha infestada de insetos, é como andar em uma grande loja de departamentos, com a diferença que o seu cartão de crédito é ilimitado. Podendo pegar qualquer item, dos comestíveis ao vestuário, como aqui, que pega um tufo de lã, que se movia preso às pernas de um inseto. E após algumas mordidas e amaciadas, e constatando que não havia nada de bom para ser comido, ele acaba finalmente por deixá-lo no local. E logo em seguida, muda de ideia, pois agora suas intenções estão voltadas para melhorar a sua camuflagem. E assim que o adorno está colocado na posição correta, ele parte para assuntos mais importantes. O bicho lixeiro não encontrará grandes problemas em lidar com esses insetos. Mesmo coxonilhas providas de longas cerdas serosas, serão cuidadosamente despojadas de sua proteção e arrancadas de sua ancoragem na folha. E então sugadas. Pois o lixeiro necessita de um volume muito grande de nutrientes, pois a fase seguinte da sua vida será uma fase crucial. Será a fase da metamorfose, onde ele se transformará naquele belo exemplar de inseto. E para isso, ele irá construir um abrigo, constituído externamente pelo que então era a sua camuflagem. Mas na parte interna, ele tecerá um casulo para lhe proteger de todas as intempéries e de vários predadores, para que ele possa chegar finalmente à sua fase adulta, onde poderá fechar o ciclo, procurando um parceiro para procriar e uma bela folha para colocar seus ovos. Cada um dos pequenos, ou grandes animais, ou vegetais, tem sempre o seu lugar preciso no intrincado mecanismo da vida. Tirar uma dessas engrenagens pode não parar a máquina num todo, mas de certo irá atrapalhar seu funcionamento.